Com grande satisfação que o clube anuncia o mais novo patrocinador a fazer parte da nossa camisa e estar conosco durante toda essa temporada de 2023. A Esportes da Sorte vem agregar profissionalismo, credibilidade, confiança, enfim, ingredientes indispensáveis para toda a equipe que quer fazer uma grande competição, que quer fazer a diferença durante todo o ano e principalmente durante todos os jogos. Esportes da Sorte e Novo Horizontino, sem dúvida, é uma dupla que já deu certo. Estamos atuando no mercado de aposta esportiva desde 2018 e para esse ano, nessa temporada de 2023, a gente está buscando clubes e campeonatos para a exposição da marca e já estamos contando com quatro times na Série B. Novo Horizontino veio através de um amigo, que é o Thiago, que me apresentou o clube. Gostamos muito da organização que o clube tem, muito organizado, um clube novo que vem no cenário crescendo muito. E a Esportes da Sorte tem muito orgulho de estar fazendo parte desse clube, vai brigar por grandes coisas e que vem com um elenco muito forte para dar um orgulho para a torcida. A Esportes da Sorte hoje busca em times com credibilidade, que a gente quer associar a marca da gente com clubes que têm a diretoria em dia, uma diretoria organizada, que passam credibilidade aos torcedores e por isso que a gente busca esses times para ter essa credibilidade. Nossa marca está sempre associada com credibilidade. Primeiramente agradecer ao Genilso pela confiança, depois do nosso trabalho em parceria com a Esportes da Sorte, ao Luiz. Minha relação com o Novo Horizontino é recente também, mas com o diretor executivo de futebol, o Michel Alves, já é uma amiga há mais de 15 anos. Então, a gente sabe que o clube busca pessoas sérias, busca empresas sérias. O clube que carrega o nome da cidade e atrelar e agregar essa relação com a Esportes da Sorte é muito importante. E para mim e para a minha empresa que nós fizemos essa intermediação, esse apoio aí, eu tenho certeza que vai ser uma parceria de longo prazo. Primeiro buscar o acesso ao retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista e depois, se Deus quiser, também conquistar o acesso da Série B, que hoje a gente vê uma competição muito equilibrada e com os grandes reforços que foram contratados, eu tenho certeza que o clube Novo Horizontino vai brigar lá em cima e dar alegria para o povo de Novo Horizonte, para a região aqui do 0 a 17 aqui, né? Sim.